Aplausos Aplausos Aja, 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 dat ziet eruit jongens Alles goed? Ja Moet jij nu naar kappen dan? Bilo? O jee, wat heb jij nou weer uitgespookt? O jee, o jee Wat heb jij nou? Ja, handen gehad Nou, wat eh, ik is mee vermelden Hey mensen trouwens, druk even op abonneren En eh, zorg even dat je op een belletje drukt Zodat ik als eerste de video krijg En dan kan je hem meteen zien Hey Bilo Vandaag Hebben we iets superleuks Ja Weet je wat we gaan doen? Zal ik je dat vertellen? Ga Bilo even vertellen wat we gaan doen Er is er eenjarig hoera hoera Weet je wie er morgenjarig is? Amira Nee Geen Amira Nee, iemand anders Ryan 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 Ja die is morgenjarig Heb een feest En, en, nou ik had iets, iets enthousiaster verwacht Dan heeft Ryan, wat heeft hij nodig? Een Cadeautje Cadeautje Dus gaan we even een cadeautje halen voor Ryan Ja Ja? Zal ik je weten? Ja Gaan we een cadeautje halen en wat gaan we daarna doen? Gaan we naar? Ja 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 En mensen, willen jullie dat wij op vakantie gaan of niet? Ja Ja Ja, zij moeten dat zeggen Dus mensen, willen jullie dat wij op vakantie gaan? Laat ons even weten, wij gaan alvast rijden En wij gaan alvast wat cadeautjes halen We gaan er even een topdagje van maken Ik heb er super veel zin in En trouwens wat ik even wil doorgeven is Afgelopen weken was onregelmatig video's geüpload En dat heeft te maken dat ik echt een aantal filmpjes zijn gewoon kwijt geraakt Dus dat is echt, echt balen Want er zaten echt super leuke filmpjes tussen Maar ja, ik kan er gewoon niks aan doen Maar we gaan gewoon door, we gaan gewoon killen En we gaan er gewoon iets tofs van maken En ja Wat moeten de mensen doen? Abonneren Aha Abonneren Want Bido, wij zijn echte, 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 echte Echte mannen En wij geven iedereen alleen maar liefde En wij zeggen altijd Positiviteit Aade 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 ADHD E aí Ajará Kijk eens Ja, ga het é duwen Bilo, isso não vai, meu amigo. Duvem! Duvem! Duvem, você? Bilo! Duvem! Duvem! O que um record! Cheio! Ei, ei, ei! Bilo! Bilo, 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 stap eens op, afstappen, uitstappen joh, gek, uitstappen, stap nou uit, Bilo, hallo. Tjonge, hana, die gozer is helemaal lep, je beschadigt mijn auto joh gek, ah lekker, lekker je gek, wegwezen. Ga afstappen, je gek. Hier, stap eens af joh, je beschadigt mijn auto joh gek. GELACH Kom. Hier je. Gaat die zijn. Ja, ja wel. GELACH Mag ik he? Nee, lopen. Deze kant, deze kant. Haren wel hoor. Ja, ja, kijk eens. Wat een zot. Lopen. Eerst wat we gaan doen, dames en heren. Wat gaan we halen, Bilo? We gaan ta... Pak halen. Nee. Pak halen. Wat heb je bij me pakken? Nee, we gaan eerst ta... Een taart. Een taart halen. We gaan even kijken. Het is al superlaat. Wij weer hoor. Maar we gaan kijken wat we kunnen regelen, mensen. Ja. Nee, afblijven. Afblijven. Ja. Ja, jawel. Nee, Ryan. Ryan is jou. Gezijde jaren. Wie? Gezijde jaren. Kijk. Even zien. Wat ben je nou aan het doen? Wat ben je aan het doen dan? Nee. Vies. Nee. Echte mannen. Nee, joh. Ah, die gozer ook, jongen. Wilo. Kom. We moeten gaan. Wat doe jij nou, joh? Die vrouw is gek, zeg. Kom maar. Niet doen, niet doen, Wilo. Op mijn rug. Nee, helemaal niet op mijn rug, joh. Oké. Eén, twee. Ja, jawel. Het lijkt alsof je een kameel zit. Oké, Wilo. Je moet echt rennen, hè. Rennen, rennen. Kom, als voor de hemel dan. Kom, rennen. Nee, joh gek. Kom. Nee, joh gek. Kom. Sorry man. Kom. Yes. Nee, nee, Wilo, Wilo, Wilo. Kom, 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 kom. Nee, joh. Kom. Kom. Kijk. Wat gaan wij nou halen? Kijk, die is lekker. Maar die is ook lekker. Wat vind jij lekker? Wat vind jij lekker? Chocola. Jij vindt die lekker? Die? Ja, wat is het nou? Gewoon eentje kiezen. Wat gaan we doen? Oh jei. Wat ga je nou doen? Je mag gewoon kiezen. Chocola. Chocola? Ja. Ja. Met het dakje maar. Heeft die nog. Hei, 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 hei. Hallo. Hallo. Kijk. Ja, is die lekker? Is die lekker? Weet je wat? Dan mag je nog eentje proeven. Dat wil je nog meer proeven. Zo. Is het vanilla? Is het karame. Vanilla? Gaan we toch naar vanilla? Ja, dankjewel. Ik wil eentje. Mag ik eentje? Hallo. Wat doe jij nou? Weet jij wat? Dan mag die broer ook mee zo. Zo. Nee, nee, nee. Ja, ja mensen. Ja, hey vriend. Hallo. Hey. Lopen we door de markt. Wat moeten we nou op de markt zoeken? Het regent. Komt hij naar de markt? Gewoon, hij komt gewoon naar de markt hier. Ja. Ik weet niet wat we hier moeten gaan zoeken voor cadeau. Mark, verleide dames en heren. Voor jullie te kennis geven. Gaat hij nou weer? Hey, 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 kom. Blijf zo hier. Zo snel gaat dat. Hij maakt hem al aantrek. Ja. Noe, noe. Hallo. Heel leuk. Kom. Sorry hè. Samak. Was? Amen. Amen. Kom hier. Kom. Hey, hey. Nee. Não, não, não. Não, 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 não. Vamos lá para de Nema. Vamos ver um pedaço. Um pedaço de carne. Um pedaço de carne. E eu deixe o bem aqui. Tchau, tchau. Caramba! Não, não. Eles não têm nada. O, não tem ainda. É que tem ainda. Olá. Ah, não, não. ... ... ... ... ... ... ... Olha... 50 anos... Milo, найти polícia para o nosso corpo. Por isso não é dizer... Bueno... Está bem? É. Alguém. Não parece muito fácil. Olha... Mas ele sempre tem um milhaço de dia. Não está fora de dia, não está fora de dia. Não está fora de dia, não está fora de dia. Simentão senhor. É isso? Vamos comer um doente. Yes. Não, 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 não está fora de dia. Não está tranquilo. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, 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 vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Kaat gelijkje, dat klink goed, mensen. Ja, ja. Nou dames en heren, ik wil daar even de proef in gooien. De eerste proef is niet mijn fout, maar van Bilal. Dit is niet best, Bilal. Dit is niet best. Ja, zo diep mensen, is een beetje mislukt. De olie was ietsjes te heet. Bilal was nog gewaarschuwd. A gente já tinha um bíblado, mas sim, isso não funciona. Então, vamos tentar novamente, desculpas. Mas a próxima vez vai tudo bem. Então, até agora. Tchau, 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 tchau. Bom, gente, eu estou aqui não muito bem. Bom, você quer ver? Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Não, mas sim, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Tchau, tchau. Bom, gente, todos estão aqui. Mas, sempre tem um gozer. Mas, sempre tem um gozer. Tem um gozer, sempre tem um. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá e tarde mesmo. Tchau, tchau. A 다른지. Tchau, eu tenho dito, gente. Tchau, tchau, tem de volta. E aí, vamos lá para a mesa. Há todos os cadeais para mim. Como é ainda vai, não sei. Mas vamos fazer um bom dia. Você vê aqui o bílôo de bílô. Mas ele é de bílôo de bílô. E aí, gente. Aqui está ele. Na um bom dia. Vamos fazer um bom dia. Olha, eu sou o Capassiã e vão ver com o canal. Ela já encarou, olha, eu sou. Vou trusting as pessoas que vocês estão a fazer. Messem não, você sabe que meus amigos já estão abandonados. Vejam se meus amigos. Eu vou nos aboncer. Tenham muito sucesso. Não vixe quando você não pode, para o sexto-jar. Ok, gente. E aí? Até a próxima. O que é isso? Llam! 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 Olá! Ela assim, eu sei que ele é ele! Como você estava mais,ctão? 8! Bem aí? 1,2,3,4,5,6,7,8,9,9,10. assim tão bonita, E aí, não? Não, não... Já, já, não... Ok, só um pouco mais. Não, Ryan. Jeeeeee! O que é isso? É bem bem, é bem bem. É isso bem bem? Sim, sim. Porque eu não sabia. Nieve schoeletes! O que você diz? Nieve schoeletes. E aí? É porque eles estão em um boas. E aí? É isso aí, não? É isso aí? 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 É isso aí, eu vou te ver ver se a ver, pessoal. Tadá! Tadá! É isso aí, né? É isso aí? É isso aí! É isso aí? É isso aí! E aí, vamos lá. Sim, o que vai acontecer? Kacom! Eu acho que é um kacom. Ech? Sim. Não. Eu vou ter um pouco. Você recebeu que você recebeu. O que você veio de Bila kregen? Eu pensei que isso foi. Bila é muito bom. Obrigado. Bom, eu acho que ele é muito feliz, ou não? Bem você feliz? Bem você feliz? Ok. Então, nós vamos aqui uma torta. Vamos comer, vamos comer, vamos festecer. E até agora. Prime Vlogs. É quase忙o. Também não te dejo um espaço para Jewel. É quase忙o. Muito容易 de conviedAD. Papá, Papá, Papá. É quase 그것. Ele é quase 8 anos. Obrigado. 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 Isso vai rápido, né? Sim. Você conhece quando eu era 8 anos? Sim. Sim. E agora ele é 8 anos. Sim. E agora você era quando eu era 8 anos? Eu... Eu estou agora 34 anos. Eu estou agora 61 anos. 61 anos? Isso é 34 anos. 26 anos atrás? Sim. 26... 26 menos 60... 40... 37 anos? 36. Quando você foi? Eu moro em 85. 85 anos. E agora em 85 foi precisamente 27 anos. Em 85 foi 27 anos? E 8 anos depois? Você era em 35? 33 anos. Eu existo em 34 anos. E eu? Eu sou 7 anos. Sim. A gente já era muito joie. E eu era antes de, para ser mais joie era antes de agora? E eu era antes de hoje. Eu era antes de hoje? Nossa sobre isso? Ah, isso sim. Alguma coisa. A gente que era antes de hoje era em 18 anos, 19 anos depois. Eu era antes de hoje. E você era antes de hoje? Eu era antes de hoje. Eu era antes de hoje. Você é muito jovem? Eu sou. Eu sou quase 14 anos. Mas ele não fala Arabes, né? É muito ruim. É muito ruim. O que eu posso fazer? Você pode ajudar. Probera Arabes para falar. Nederlândia não é fácil. Mas é Arabes não. Você quer ir? O que? Que eu não posso falar Arabes. O que vamos fazer? Um pouco pequeno. Mas eu não sei. Eu tenho um ideia. O que? Eu vou falar agora apenas Arabes com você. Mas eu não percebo. Você vai aprender. Entendido? Eu também. Eu também. Eu também. Eu também. Eu também. Eu também. Sejamu mais no meio. Amém. É bom. É bom? Já bem, gente, aqui estamos mais! Gente, para que nós vamos continuar, não esquece de não aboncer. Regre-se mesmo mesmo. Deixe-se no botar no botar. E, trouxe-se nos no snap. Nós temos muito mais vídeos. Ou não? Sim. Então você precisa ver. Tem muito vídeos. E você faz um pouco o que nós fazemos hoje. Mas, bem. 8 anos atrás, foi muito louco. 8 anos atrás. É muito louco. Eu acredito. É muito louco. Mas, quando eu pensava, Um... Em uma vez, mudou meu vida completamente. E, quando era 10 anos, já? Quando eu morava. Eu me lembro, quando eu pensei, Eu sou um pai, é um pai. Vais que me assiste o que é o que é um pai, Agora eu sou um pai, Agora eu sou o responsável, Eu preciso que eu tenho de resto do meu meu vida Para as crianças. Agora, um parte do meu pai. Eu quero dizer muito sobre você. que eu estou muito feliz com você, e eu estou muito feliz que você é meu filho e que você faz isso muito bem. Você faz isso muito bem na escola, você vai quase ir embora, e aí você vai, inshallah, para o futebol. Eu espero que você sempre vai ficar tão amado como você está agora. E que você vai escolher os seus amigos, como você está agora. E eu espero que você sempre vai ficar olhando para sua mãe, que você vai ficar olhando para mim. Porque nós queremos finalmente o melhor para você. Então, você vai do seu melhor para a escola, você vai do seu melhor para esportar, você vai do seu melhor para casa. Então vamos sempre trotsos em você. E você vê que se você faz algo bem, você vai ter algo leu para você. E para todos que você conhece, nós não vivemos, mas nós não vivemos. E aí, eu espero que você tenha gostado de bom dia. Ou não, Bilal? Ou não? Não, há muito contato? Eu vou dizer, Bilal, o que vocês precisam fazer? Abon-se... Abon-se... Porque nós somos realmente... Echte mannen. E nós somos apenas... E nós sempre... Nós sempre temos tempo. Positividade. Are... Arevedeci. Arevedeci. Quando você é um ano, trouwens? Quando você é um ano? Morgen. O que? Eu estou aqui. 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 Eu estou aqui, mas todos vocês... Masar social. Eu estou aqui. Não tem? Eu estou, mas... Eu estou aqui, só isso. Alô! Uma ehkä eles tem... Ela é a coisa. São coisas todas os mais, não oras. Tem computing! Legenda por Sônia Ruberti